fala minha gente linda e maravilhosa do meu coração do nosso coração deus é maravilhoso bom dia bom dia bom dia que maravilha olha só estou aqui na casa de uma amiga minha e por incrível que pareça hoje ela está fazendo aniversário o nome dela é daiane rodrigues o esposo dela não sei o nome dele conhecer como mimi olha só tem um quadro aqui na casa dela o quadro está escrito o seguinte o senhor dá força ao seu povo o senhor abençoa com paz ao seu povo livro de salmos capítulo 29 só não está aparecendo aqui o versículo porque está cortado aqui ó ao quadro aí ó não dá para ver o o versículo aqui está escondido aqui ó onde está o meu dedo aqui para a dedo está para cá não dá para ver ó mas aqui está escrito o senhor dá força ao seu povo o senhor abençoa com paz ao seu povo e tem outro quadro aqui que está escrito esse aqui está escrito no livro de Mateus Mateus capítulo 4 versículo 4 não só de pão não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus que maravilha que palavra maravilhosa Mateus capítulo 4 versículo 4 não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da a boca de Deus que maravilha Deus abençoa as nossas vidas Deus abençoa a nossa saúde sobre todas a nossa saúde espiritual a nossa saúde física Deus restaure a nossa saúde física Deus abençoa o nosso coração Deus abençoa a nossa nossa mente Deus abençoa a nossa família Deus abençoa todos os nossos parentes Deus abençoa todos os nossos amigos Deus abençoa todos nós Deus abençoa tudo e todos Deus abençoa cada vez mais tudo aquilo que ele criou Deus nos abençoa para que a gente venha aprender a cuidar a valorizar a natureza os animais as pessoas Deus abençoa tudo Deus abençoa todos nós grandiosamente para sempre a luz do Espírito Santo ilumina a nós e nos faz ser feliz para sempre o Senhor dá força ao seu povo o Senhor abençoa com paz ao seu povo em nome do nosso maravilhoso Senhor Jesus Cristo vamos que vamos forte abraço obrigado por tudo minha gente